Só Deus Você decida a crer Abre o teu coração Te dá a direção Do amor O verdadeiro amor É justo e fiel Nosso papai do céu Meu salvador Entrega a tua vida 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 Nas mãos de Deus Entrega a tua vida 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 Entrega tua vida nas mãos de Deus Só Deus pode te mudar, te transformar Mesmo que ninguém consiga ver, viver Pode te mudar, te transformar Basta que você decida a crer Abre o teu coração, te dá a direção No amor, o verdadeiro amor É justo e fiel, nosso papai do céu Meu salvador Entrega tua vida, entrega tua vida Entrega tua vida, entrega tua vida Entrega tua vida, entrega tua vida Nas mãos de Deus Entrega tua vida, entrega tua vida Entrega tua vida, entrega tua vida Entrega tua vida, entrega tua vida Nas mãos de Deus Entrega tua vida, entrega tua família Entrega tua casa nas mãos do Senhor Entrega tua sua amor Entrega teu caminho, cia do Senhor Jovem e o P1 Confia no Senhor Confia nele, e o mais ele fará Nas mãos de Deus Entrega a tua vida, entrega a tua vida Entrega a tua vida, entrega a tua vida Entrega a tua vida, entrega a tua vida Nas mãos de Deus Obrigado.